Fala Traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Vamos hoje aí de manhã, agora bom dia a todos, né? Vamos a mais um trade aí com bots, binary, derive, buscando a nossa meta de 2%. Quero demonstrar para vocês a importância dos juros compostos e respeitar a meta de cada um, tá? Então vou pegar aqui, vamos já para a BOT, vamos efetuar o sorteio do BOT de hoje da Trader Club e vamos ver qual será a operação de hoje aí. BOT número 34, vamos aqui, já deixei na página dos BOTs, vamos aqui, deve estar na segunda página esse BOT de cabeça, eu não sei qual que é, vamos ver aí. Lembrando pessoal, estou renovando todos os vídeos, tá? Aos poucos eu vou soltando aqui no canal as novas análises. BOT número 34 é o BOT Killer Croc. Vamos aí, ele vai trabalhar com fica entra e sai fora. Olha, bem coincidência, né? Ontem eu trabalhei com o Ends In, Ends Out, esse aqui é o Stays In, Goes Out, né? A diferença entre um BOT e outro, pessoal, é que no Ends In, Ends Out, demora até o final do contrato. Se você faz um contrato de 2 minutos, o contrato, o seu valor de mercado, mesmo que ele ultrapasse, mesmo que ele toque a barreira, o importante é ele acabar fora ou dentro da barreira no período total do seu contrato. Já nesse tipo de operação, fica entra e sai fora, assim que o valor de mercado toca uma das barreiras, o contrato já finaliza e você ganha o seu Win ou o seu Loss, dependendo do contrato que você abriu, tá? Essa é a diferença entre Ends In, Ends Out, Stays In e Goes Out, tá? Aqui o Killer Croc é o BOT número 34 aqui da Trader Club. Vamos abrir aqui o Killer Croc, vamos ver qual tá a questão aí da compensação de barreira dele, vamos ver certinho aí. Vamos abrir ele aqui, o Killer Croc, aqui. Lembrando, pessoal, agora é uma plataforma, tá? É um site de membros onde a pessoa entra, tem agora um suporte quando a pessoa entra em contato comigo, é uma coisa mais formal, tá? Todos os BOTs que eu já liberei estão dentro dessa plataforma. Eu vou começar a fazer sorteios nela, vou sempre estar atualizando para novos BOTs aí também. Vamos ver aqui como que o BOT veio configurado. Ó, veio aqui, Stays Between Goes Outside, tá? Na Deriv coloque esse nome mais diferentinho aí. Ó, Target Profit, ou Target Profit. Vamos ver aqui a minha meta de hoje. Hoje é dia 17. Lembrando aí, pessoal, fazendo agora todo dia da semana, vocês vão ver qual será essa potencialização da minha alavancagem, tá? Aqui, 175 dólares hoje, minha meta de 3.51. Isso dá em torno de 2, dá em torno não, são 2% de meta, tá? Eu posso aumentar para 3 ou diminuir para 1%, dependendo do BOT da operação que eu for efetuar. Se o mercado não tiver bom, eu até diminuo para 1% e pronto. O importante é eu não sair perdendo do mercado. Posso sair empatado, posso sair ganhando, eu não quero sair perdendo aqui, tá? Vamos colocar aí a configuração do BOT. Vou colocar aqui 4 dólares de meta. Top Loss, colocar 150 aqui, com uma banca de 170. Sempre lembrando, pessoal, essa banca não é a minha total. Se você vai fazer os trades que eu estou fazendo aqui para vocês, para vocês acompanharem até e seguirem, acompanharem fazendo os trades, separa um valor da sua banca para essas operações. O que mais a maioria das pessoas faz é pegar o valor total de banca e jogar no BOT e ficar adeus bará. Por isso que sempre perde, né? Vamos colocar aqui a stake que está de 1 dólar. Martingale Factor está 2.03. Pelo número que está tão quebrado assim, eu acho que ele está respeitando certinho o que está ali colocado. Está 1%, quer dizer, 2.03 de Martingale, stake de 1 dólar. E vamos ver a compensação da barreira, pessoal. Ele vai trabalhar na volatilidade 50. Então eu vou chegar aqui na Binary normal, tá? Volatilidade 50. Vamos ver aqui qual é a porcentagem que ele está me trazendo. Vamos ver aqui, está com 2 minutos. Vamos pegar a compensação de barreira. Está 0.22 para cima, 0.22 para baixo. Vamos colocar aqui 0.22 e 0.22. Na parte de ficar entre dá 122%. Na parte de sai fora dá 74%. Aqui mesmo no sai fora está dando um retorno interessante, né? Vamos ver aqui se ele faz as duas entradas ou se ele faz apenas uma. Goals outside vai trabalhar só com goals outside, ou seja, é só o sai fora. Está me trazendo 74% de lucro. Ou seja, é interessante que a gente trabalhe em tendência, tá? Porque o valor do mercado tem que tocar uma das duas barreiras aí estabelecidas. Ou a de cima ou a de baixo. Assim que tocar a barreira, nosso contrato é ganho e pegamos o nosso profit. Então eu vou colocar aqui a porcentagem de 74%, tá? Entrando com 1 dólar, eu vou ganhar 0.74. Aqui recupera, aqui recupera. Já na quarta entrada, já não recupera mais, tá? Então eu vou colocar 2.5 só para ver a mudança aqui. Eu tenho 170 dólares, eu vou até a sexta entrada nessa minha movimentação, nessa minha operação aqui. Se eu tenho 175 dólares, eu consigo ir até a sexta entrada com um martingale aí. Então eu vou deixar minha configuração assim. Vai depender agora da tendência do mercado, tá? Da volatilidade. Quanto mais tiver de tendência ou de alta ou de baixa, melhor para mim. Então eu vou colocar de acordo com essa configuração aqui. Vou pegar, colocar 2.5 no meu martingale. 2.5. Martingale level 7, mas eu vou dar o stop automaticamente quando se der 6 loss seguidos, né? Mas 4 wins aí, 5 wins eu já ganho, já pego um valor bom. Já consigo bater minha meta, tá? Vamos ver como é que está o chart aqui. Qual que está a pegada da volatilidade, ó. Está numa alta aqui, uma alta sim, nesses últimos momentos aí. Vou dar um run aqui, vamos ver se não vai dar nenhum tipo de problema no bot, né? Vai dar nenhum tipo de erro. Agora sim está na volatilidade de 50. Estava em outra ali, ó. O mercado trabalha na 50, o bot, tá vendo? O bot está na 50. Aqui, agora está aqui na volatilidade de 50 e o mercado está numa queda. Isso é melhor para a gente. A intenção aqui da operação é que o valor de mercado toque a nossa barreira estabelecida para cima ou para baixo, tá? Vamos ver aí se a gente consegue pegar essa meta rápido. Aqui tem várias, ó. Ele trabalha com suporte e resistência também, tá vendo? Essa quarta aba aqui, pessoal. Ele trabalha com umas variáveis aí de suporte e resistência. Então é um bot mais interessante. É um bot legalzinho para você trabalhar. Vamos ver aqui. E a gente bate uma meta nele. Ele demora um pouquinho mais para entrar. Cada contrato são dois minutos, né? Provavelmente eu vou fazer o quê, pessoal? Para esse vídeo ficar dentro do tempo de 15 minutos. Como está operando aqui, eu vou acelerar o vídeo, tá? Ele vai fazendo as entradas. E assim que ele bater a meta aí, ou eu ficar esperto e dar um stop aqui, aí eu volto daqui a pouco com as considerações, tá? Então vamos deixar ele trabalhando aí e daqui a pouco eu volto. Deixa ele operando aí enquanto eu vou assistindo televisão aqui. Então eu vou acelerar o vídeo aí porque vai demorar um pouco mais para bater a meta nesse bote aqui. Então, pessoal, meta batida, tá? Agora vamos a algumas considerações que eu vou colocar para vocês entenderem aí. Esse bote, ele pegou seis wins e uma só loss. Como vocês viram, quando ele toca a barreira, tanto de cima ou de baixo, ele para. Bom, vocês também devem ter percebido, ele abre um contrato baseado no suporte e resistência que tem no script. Quando demonstra uma tendência de alta, ele abre um contrato. Quando demonstra uma tendência de queda, ele abre um contrato. Enquanto a movimentação do mercado está lateral, ele fica sem abrir contrato, né? Porque o importante para a gente é que o valor de mercado atinja uma das nossas barreiras, sendo ela superior ou inferior, tá? Então foi aí o day trade de hoje. Tive que acelerar o vídeo porque demorou um pouco mais para fazer as entradas. Realmente ele tem essa inteligência a mais no bote, tá? Então vamos colocar aqui a calculadora, vou incluir esse meu valor, 4.56 mais, vamos pegar aqui meu gerenciamento, 4.56 mais 175.64. Pessoal, vocês não... Calma aí que eu vou fazer uma coisa aqui. 180.20, certo? Olha como está progredindo essa banca aqui, pessoal. Minha meta de 2 dólares no início, quando eu comecei com 100 dólares, está subindo de forma progressiva, né? Juros compostos. Hoje, a minha meta de amanhã vai ser de 3.60. Mas é aquela coisa, às vezes eu pego um pouco mais, às vezes eu pego um pouco menos. Esse bote eu só não vou deixar ele operar mais porque ele demora, né? Mas aqui eu poderia deixar ele constantemente aqui, vai. Peguei 2.60%, eu deixaria ele pegar pelo menos uns 3, 4%. Aí eu pararia a minha operação porque estava 6 wins, 6 wins e 1 loss só, né? Vou colocar aqui o bote de hoje. Hoje foi o bote Killer Croc. Killer Croc, ele é o número... Vamos ver aqui que eu esqueci o número 34. O número 34, pessoal, mais um day trade realizado com sucesso, tá? Agora é aquela coisa, os bots estão sendo liberados na Trader Bots Club, tá? Lá você tem acesso a todos esses bots que eu libero aqui no canal. Você vem aqui, ó, Bots Binary. Tem 57 bots aqui. Eu estou fazendo esse acompanhamento agora todos os dias de segunda a sexta-feira para vocês verem aí o funcionamento, peguem essa disciplina também. Pega a meta, sai do mercado. Quero que vocês realmente entendam. 2% ao dia é ótimo, tá? Nenhum investimento vai trazer isso 2% ao dia. Até 1%. 30% ao mês não tem investimento sério que te traga isso. Então eu vou... A Trader Bots Club está aí na descrição. O plano mensal dela, se você acerta o semestral, fica R$ 39,90 por mês. É bem mais barato e em custo-benefício aí que o pessoal vai te cobra R$ 500,00. Te dá um bot e uma planilha. Aqui eu estou fazendo esse acompanhamento online com vocês. Já tem uma galera aqui que aderiu já à plataforma. Futuramente aí eu vou estar fazendo essa questão de sorteio, de brinde, de banca. Só estou vendo o retorno aí para que isso comece a acontecer, tá? Então é isso, tem bot da Ike Option. Por enquanto tem um só. Eu vou começar a colocar mais bots aí também da Ike. É que enquanto eu estou fazendo essa série, como a gente foca muito mais a binary e a derive do que a Ike Option, por enquanto eu tenho só esse aqui, tá? Mas é isso aí, pessoal. Mais um trade realizado. Está aí na descrição a Trader Bot Club. Hoje à tarde eu volto com outro vídeo. Aí eu estou vendo qual será o título desse vídeo. Eu venho falar sobre grupo de sinais, que eu quero fazer aquele vídeo e ensinar a vocês como que o pessoal ganha dinheiro com o grupo de sinal, tá? Mas tem que fazer a reformulação do vídeo 2, né? Do bot RSI. Talvez eu venha com a análise desse bot RSI, beleza? Porque o grupo de sinal, eu vou fazer um PowerPoint, fazer uma apresentação, para que fique bem certinho e vocês entendam como que funciona nos bastidores um grupo de sinais aí. Mas é isso aí, pessoal. Links importantes na descrição. Tem o Trader Consistente. Como eu opero de verdade no meu dia a dia com operações manuais. Vou trazer talvez amanhã. Eu venha com uma operação manual ensinando aqui. Fazendo minha banda de Bollinger. Minha SMA, meu suporte e resistência. Tem aí também grupo de Facebook, grupo de WhatsApp. Eu vou dar uma atualizada na minha descrição. Vou colocar assim. No momento tem um bot só que eu estou liberando de forma gratuita, né? Eu vou fazer um juntado aqui. Vou começar a liberar mais outros bots aí. Mas é isso aí, pessoal. Está bem legal aqui. Figam certinho essa disciplina que eu estou seguindo, tá? Para que vocês também conquistem esses mesmos resultados aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Dúvidas? Deixem aí nos comentários. Sigam aí no Instagram. Lá respondam também os inbox. Posto os resultados lá também. E é isso aí, pessoal. Grande abraço a todos. Até mais tarde. Tchau.